Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 16 a 22. Livro de Jó, capítulo 1, versículos de 16 a 22. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Estando ele ainda a falar, veio outro e disse O fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este falava e eis que chegou outro e disse Os caldeus, divididos em três bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora. Depois de passarem a fio de espada os escravos, só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este estava falando e eis que entrou outro e disse Teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os quatro cantos da casa e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça. Depois caindo, prostrado por terra, disse No saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos acompanhando este trecho do livro de Jó. E nós ouvimos que Jó, aparentemente, era um homem cheio de posses, cheio de riqueza, com uma família grande e numerosa. Um homem que era bem visto por todos e eis que de repente veio a provação na sua vida. Seus bens materiais se perderam, sua família também pereceu. E eis que Jó diz algo que hoje toca para nós de forma muito especial. No saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja como é importante nós olharmos para esta fala, para esta resignação de Jó. Jó olha para tudo aquilo que aconteceu e ele tem uma confiança no Senhor que excede muitas vezes a nossa compreensão. O texto de hoje vai terminar dizendo que Jó não cometeu nenhum pecado, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Ou seja, Jó não reclamou, Jó não resmungou. Ele olhou para tudo aquilo que estava acontecendo e não era pouca coisa. Perder a família, os filhos, a esposa, perder os bens materiais, ficar abandonado, ficar sozinho, não é pouca coisa. Jó teve que enterrar os filhos, Jó teve que olhar para tudo aquilo que ele tinha e perceber que não tinha mais nada. E em tudo isso, ele não proferiu blasfêmia contra o Senhor. Ele não reclamou de Deus. Isso é difícil, porque no nosso olhar humano, nós costumamos olhar para tudo que nós temos, seja de bem material, seja do nosso convívio familiar, nas nossas alegrias. A gente costuma olhar para tudo isso e falar assim, é bênção de Deus, é bênção do Senhor. Mas também de Deus pode vir uma aprovação, pode vir uma prova. É uma situação em que eu vou passar para que a minha fé seja manifestada. Porque, meu irmão, minha irmã, quando a gente passa por dificuldades, quando a gente é espremido pela vida, é só então que sai de nós aquilo que de fato lá está. É como quando alguém esbarra em outra pessoa que carregava um líquido quente, um café, por exemplo. Não é o esbarrão que faz com que o café derrame, mas é o fato do café estar ali dentro. Assim também nós, quando nós temos Deus dentro de nós, é muito isso que Jó respondeu. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu sei que muitas vezes nós passamos por situações difíceis. Às vezes a gente passa por situação difícil no campo material. Às vezes a gente está sem ter o que comer. Às vezes nós perdemos o nosso emprego. Às vezes dá tudo errado no nosso comércio. Às vezes nós passamos por dificuldades no campo da nossa família. Com separações, com abandono, com morte, com doença. Com tudo isso. Às vezes passamos por dificuldades no campo afetivo. Com sofrimento, porque a gente gosta de alguém e esta pessoa não nos quer por perto. Com sofrimento, porque a gente vive uma situação, às vezes até mesmo de uma doença. De uma doença como a depressão, como crise de ansiedade. Mas em tudo isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter o olhar de Jó. Olhar para Deus, buscar no Senhor o nosso auxílio. Não focar no problema, não focar na dor, mas focar em Deus. Isso que Jó falou não é uma loucura, é uma confiança plena no Senhor. E hoje a palavra de Deus nos convida a isso. Nos convida a uma confiança tão grande em Deus, que muita gente vai achar que é loucura. Que muita gente vai achar que é bobagem. Mas assim como Deus honrou Jó, e nós vamos ver isso no final do livro de Jó, assim também Deus honra todos aqueles que colocam toda a sua confiança em Deus. Por isso no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, renove a sua confiança no Senhor. Não olhe para o seu problema como se ele fosse maior do que você, maior do que Deus. Olhe para Deus. Deus é maior do que tudo, e é dele que vem o nosso auxílio. Não olhe para a sua dor, olhe para Deus. Busque o Senhor com todas as suas forças, porque Ele honra aqueles que a Ele se entregam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.